Fala querido, aqui é o Tarcísio Costa do canal Piano Master e hoje eu vou passar uma dica de técnica muito interessante pra você o método é o chamado o pianista virtuoso nesse método ele se baseia nos movimentos dos dedos nos movimentos das mãos e no movimento do braço a gente vê, isso é muito recorrente, você vê os pianistas tocando enfatizando muito a dinâmica apenas nos dedos e sem sequer pensar no movimento das mãos e dos braços isso de certa forma já é um pensamento pra quem se dedica mais profissionalmente mas se você pode aprender do jeito correto, então por que não fazer, né? nesse método Hanon, nós vamos fazer hoje o exercício número 1 e é o Desafio Hanon e é o Desafio Hanon Desafio Hanon e é o 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 Desafio Hanon esse exercício é que ele tem uma certa lógica de dinâmica das mãos dos dedos mas além disso do movimento vou passar para você agora um passo a passo para fazer esse exercício que é praticamente todos os pianistas profissionais já fizeram ok é primeiro passo compreender como é que funciona a dinâmica do exercício ele se baseia no movimento da esquerda para a direita primeiramente depois ele vem da direita para a esquerda o movimento dentro da mão também vai ser da esquerda para a direita e depois vai voltar nesse primeiro movimento nós temos um salto de tecla ou seja você vai tocar com o polegar no dó que vai ser a primeira nota aqui ó e vai saltar com o indicador vai deixar uma tecla branca vazia no caso ré e toca o dó deixa uma tecla branca mas dormir online volta tudo vizinho temos então aqui dois movimentos quando eu falar que você vai tocar tudo vizinho é porque não vai ter salto de grande tecla vai ser tudo literalmente vizinho tá então toquei o dó vou saltar uma tecla com o dedo 2 aqui ó voltou o restante vizinho e volto tudo vizinho o polegar vai parar no ré mesma coisa o dedo 2 salta uma tecla e volta tudo vizinho e assim por diante vou fazer uma vez aqui tudo no tempo para ficar bem claro então vizinho saltei tudo vizinho volta vizinho saltei volta vizinho saltei volta vizinho salta solta salta e volta a lógica então sempre que chegar no dedo que iniciou no caso aqui o polegar você vai saltar então toquei salta volta tudo vizinho salta volta tudo vizinho salta volta tudo vizinho salta volta vizinho continua vizinho salta volta vizinho salta volta vizinho Na mão esquerda, o dedo que inicia é o dedo 5 O mindinho Então, a partir dele A partir dele, você já vai saltar a tecla branca Vai deixar ela vazia Aqui no caso vai ser o Ré também Mindinho, dedo 5 Salta Volta tudo vizinho Salta Volta vizinho Salta Voltou vizinho Salta Volta vizinho Salta Saltou novamente Salta E por enquanto eu vou fazer até o Dó aqui, tá? Ok, fazendo com as duas mãos, você vai saltar na mesma direção Toquei a primeira nota Saltei Volta tudo vizinho e volto vizinho Salta de novo Salta Salta Não para não, hein? Salta Volta vizinho Volta vizinho Só recapitulando a lógica do exercício, tá? Iniciei O dedo que inicia aqui é o polegar E o dedo que inicia aqui é o mindinho Então, iniciou, vai saltar Aí daqui pra frente, tá tudo vizinho, né? Iniciou No Ré, vai saltar Iniciou no Mi, vai saltar Fá, vai saltar Sempre que inicia na nota mais grave, você vai saltar O restante é tudo vizinho Esse exercício, apesar de ser bem simples Ele ajuda bastante em sincronizar as mãos E além disso, você fazendo ele todos os dias Vai ser um aquecimento que quando você for tocar Você vai ver que vai fluir tudo mais natural nas músicas, ok? Essa é a lógica dos exercícios É te deixar aquecido Te ajudar a sincronizar E o Hanon é um dos melhores pra isso Vários pianistas famosos utilizaram o método do Hanon Tem muita gente que tem um certo preconceito Com esse tipo de técnica Sem estar ligado a uma música Mas o próprio som, quando você faz o exercício Te liga, te conecta a uma melodia A uma certa lógica Então você deve aproveitar ao máximo Da melhor forma que você puder o exercício, tá ok? Vou fazer agora voltando Primeiro com a direita Depois com a mão esquerda Pra voltar Vou tocar aqui o Sol Na mão esquerda também Sol E vou saltar uma tecla aqui, ó Subo Salto uma tecla Subo novamente Salto 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 novamente Salto 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 mais uma vez Salto Salto mais uma vez Salto 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 A gente tá iniciando agora da nota mais aguda e já salto, ok? O restante é o quê? Tudo vizinho Salto 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 Ó Em dó Em dó Por que? Tá aqui no piano Por que Em teclados de 5 oitavas Não tem essa região aqui mais grave, tá? Esse aqui é um piano digital Então ele vai ter essa região mais grave Caso o seu não tenha Sem problema algum Você pode fazer até o dó E encerra no Dó Então galera, espero que você tenha conseguido fazer esse exercício até o final E que ele possa ser, a partir de agora, o teu exercício de aquecimento Quando você for começar a tocar, começar a praticar Então, todo dia que você for praticar, faz ele antes Antes de começar a tocar as músicas, antes de começar a ler ou aprender alguma música nova Porque daí você já vai estar aquecido